Garota Veja pra que dá seu coração Eu sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser me tem, meu bem Garota Não seja louca não Veja pra que dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra que dá seu coração Se que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser me tem, meu bem Garota Não seja louca não Veja pra que dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra que dá seu coração Se que todo mundo quer ele Se que todo mundo quer Qualquer Se que todo mundo quer você Não seja louca não Essa garota De que todo mundo quer você Ouviou Inter Oberb Qualquer Não seja louca não Te 엄청 Um espelho